I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror in my room, and I feel stronger in my soul, but I'm not so ready for this world, now I see things I didn't see before, I need a name. JB, pode parecer paradoxal, mas não é, porque nós também enxergamos com os olhos da alma. Hoje eu estou olhos nos olhos com alguém que afirma ser o melhor humorista cego do Brasil, o melhor mesmo, porque só existe ele. Por onde se apresenta, faz brotar gargalhadas e mais gargalhadas. Já fez um pouco de tudo, vendeu bilhetes de loteria, fez locução de lojas, é líder de audiência na rádio e está em cartaz com dois shows. Espirituoso como ele só, falo de Geraldo Magela, conhecido como O Ceguinho. Olha, é um prazer muito grande tê-lo aqui, falei pra você antes do programa. Onde eu vejo que você dá entrevista, eu paro, porque realmente você é um estádio de espírito. Que bom, obrigado. Só uma retificação, eu não sou mais o único humorista cego no Brasil, né? Depois do Lula eu perdi essa posição, mas democracia é pra isso, né? Mas tem outro, além de mim, que não é genérico como o Lula, é um original mesmo de fábrica, que é o Jeffim, lá da Praça é Nossa, ele é cego, humorista da nova geração. E acontece com ele como já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa me conhece, fala, pô, mas você é cego mesmo? Falei, eu sou, mas que legal. Legal não. Legal é se eu enxergasse, né? Então é um prazer estar aqui com você e um abraço a todos os telespectadores. Agora, você se incomoda de ser chamado de ceguinho? Não, incomodasse me chamar de surdinho. Mudinho? Olha, muda o que eu nunca iria ser, porque cego fala mais do que gente, né? A gente, o que descompensou nos olhos, descompensou na fala. A gente não tem muito freio na língua, não. Mas eu, inclusive, até vivo disso, né? Porque, na realidade, o primeiro espetáculo ceguinho é a mãe, não são piadas de cego. Acabou sendo porque as pessoas, por pura falta de informação, tratam o cego de uma maneira muito engraçada. E acaba isso se tornando uma piada. Mas, ao mesmo tempo, um ensinamento. Porque muita gente, quando sai do teatro, do restaurante, quando me vem, acaba, puxa vida, eu agora já sei como lidar com o cego. Já sei que eu não vou gritar no ouvido dele, que ele não é surdo, que ele é só cego. Tem gente que acha que eu vim com o kit completo. Então, elas já saem de lá sabendo a maneira como lidar. E ri delas mesmas. Nossa, eu já fiz isso várias vezes. Mas essa frase consagrou você. Como é que nasceu? Porque eu vou falar desses seus dois shows, que são CD também. Mas como é que... De onde nasceu essa frase? Ceguinho é a mãe? Porque você é muito conhecida. É porque, antigamente, o termo ceguinho era muito pejorativo. Tipo, a gente vira ponto de referência. Ninguém fala, ô da camisa, ô da bengala. Que nem careca, baixinho. Ah, tá vendo aquele careca ali? A primeira esquerda, tá vendo aquele baixinho? E assim é o cego. E quando falava ceguinho, doía, doía. Então, quando eu pensei em produzir o espetáculo, que antes de produzir os textos, eu inventei o nome. Eu falei, como é que eu vou falar ceguinho? Eu ia falar ceguinho é a mãe. Porque, realmente, as pessoas ficavam ofendidas, os deficientes visórios. O tempo passou, quase 20 anos de espetáculo, e hoje eu consegui transformar um nome que era pejorativo, um termo, como uma coisa carinhosa. Eu mesmo, o meu e-mail, ceguinho, arroba ceguinho.com.br. O Twitter, arroba o ceguinho. O site, ceguinho.com.br. A fanpage, arroba o ceguinho. Então, hoje, eu me identifico. Quando eu ligo para os lugares para falar com alguém, eu falo, aqui é o Magelo, ceguinho. Então, eu consegui fazer com que esse ceguinho seja mais suave, seja carinhoso. A sua marca. E o que é interessante em você, que chama mesmo a atenção, é que você ri de você. Você faz de você o próprio humor. Isso é espetacular. Você é bem-humorado assim mesmo, na sua vida? Eu sou um palhaço, permanentemente. Eu posso dormir. Tem pessoas que acordam. Tem pessoas que levantam às sete da manhã e só acordam ao meio-dia. Porque nesse meio-tempo, a pessoa está mal-humorada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A pessoa está com um monte de levantar cedo. Tem um amigo meu que ele fala, eu não sei, minha mulher. Que coisa impressionante, gente. Eu acordo, eu durmo pouco, mas eu acordo no mau-humor. E ela, acorda, viva a vida. Eu não estou entendendo. Como é que você tem esse humor danado acordando cedo? Eu sou assim. Eu acordo com o meu humor. É claro que eu tenho momentos que eu fico, às vezes, chateado. Mas é muito bom que passa super rápido. E aí você faz. Passa, eu nem vejo. E me diga uma coisa. A coisa foi gradativa. Porque você enxergava. Eu quero chegar nos seus shows. Enxergava muito pouco. É uma curiosidade de todas as pessoas. Eu tenho que te perguntar. Você enxergava um pouco e depois, mais ou menos, com que idade que você perdeu totalmente? Eu não sei, porque quando eu fui ver, eu já não estava vendo. Foi tão lento o processo. Foi muito lento. Lá em casa, nós somos oito irmãos e somos cinco deficientes visuais. E eu fui o primeiro premiado. A luz apagou primeiro. Tinha que ser eu. Podia ter sido o último. Ou do meme. Não. Vamos fazer uma gera. Lá em casa, como é que é? A cegolã de a turma do farol apagado. Mas eu já enxerguei um pouquinho. Já andei de bicicleta irresponsavelmente. Porque eu não, enxergando a bicharia que eu enxergava, não era para andar de bicicleta. Porque eu corria risco. Mas eu queria fazer tudo o que as outras crianças faziam. Gente, naquela época tinha carrinho de rolimã. Eu fabricava os meus carrinhos. Você já imagina, né? Eu fabricando o meu próprio carrinho de rolimã. Eram três marteladas. Duas no dedo e eu no prego. Às vezes eu resgatava. Duas no prego e no dedo. E o carrinho ficava todo torto. Fantástico. Mas era bom demais. Nossa, tem histórias e mais histórias, assim, da minha infância. Na escola eu era levado demais a conta. Eu tinha que ficar, por quase ser cego, eu tinha que ficar prestando atenção na aula, né? E eu preferia ficar prestando atenção nas meninas de minissaias que ficavam na carteira de... Eu enxergava muito pouco, mas tinha que aproveitar esse pouco que enxergava. Você é casado, né? Não, eu sou separado. Separado, mas já fui casado. Eu me curei, eu me curei já tem um bom tempo. Eu fui casado 22 anos. Perdão. Depois morei junto mais uns quatro. Eu vou parar por isso, então o pessoal vai começar a fazer conta e ver a minha idade. Mas você se relaciona muito bem, inclusive com as mulheres. Muitíssimo bem, inclusive. É um padrão de qualidade que vocês precisam de ver, viu? Aí o pessoal fica curioso. Como é que o cego faz nesse campo? Faz e faz muito bem. Porque a gente não enxergando, a gente compensa por outros lá. A gente é mais afetuoso. Agora falando sério, o deficiente visual, por exemplo, isso é uma coisa verdadeira. As pessoas preocupam. Como que é? Veja bem, por exemplo, a pessoa que está conversando comigo, a namorada. Normalmente, os casais, eu estou aqui, aí a namorada está do outro lado. Se eu enxergo, a gente continua namorando pelo olhar. Ela pisca, eu pisco, ela coisa toda. Eu não enxergando, ela tem que estar mais próxima a mim. Tem que haver o toque e tudo mais. E consequentemente, fica muito melhor a relação. Então, sempre dá-se um jeito. Sempre dá, fica mais íntimo. Ah, fica bem mais. Vamos falar um pouquinho do seu show. Se bem que o Ronaldo Fenômeno, tadinha, se deu mal. Eu tenho medo, assim, com esse negócio. Quantidade de produto genérico que tem na praça. Me dá um medo. Meu Deus do céu. Tem que andar com assessor de confiança do lado. Fantástico. Me diga uma coisa. Os seus shows, o ceguinho e a mãe e o ceguinho chutando o balde. É, tem o ceguinho e a mãe e o ceguinho chutando o balde. O mais novo que eu vou lançar agora no meio do ano, que é É Mãe Difícil, que é o meu bordão. E... Tudo, tudo não tem piadas. É o que eles falam de estandar, porque eu já faço, sabe, 20 anos. O Zé Vasconcelos, o Jô Soares, agora que vem esse nome. E é bacana que as pessoas se identificam com cada momento que a gente fala. O que a gente passa no restaurante, o que a gente passa nos aeroportos. Em qualquer lugar. E outro orgulho que eu tenho é de dizer que o meu espetáculo é para todas as idades. Porque eu tenho um projeto que chama Comédia de Boteco. Eu e mais alguns humoristas. E eu faço questão absoluta de falar para o meu elenco. Falei assim, olha, você pode até ficar à vontade de fazer da maneira que você quer nos outros lugares. Mas o meu elenco, eu digo para eles assim, ó. Para ser irreverente, não precisa ser indecente. Tem muitos humoristas da nova geração que acham que para fazer as pessoas rirem, é o maior número de palavrão. Isso mesmo. Tem a mania de interagir com o público de uma maneira ofensiva. A pessoa está indo lá para pagar, para ver, para você fazê-lo rir. Não você ficar humilhando a pessoa, subestimando o que está no bar, o que está no restaurante. Às vezes o cara está com uma namorada. Outra mania que eles têm, e eu respeito, mas não concordo, é ficar falando sobre futebol. Paixão clubística é muito perigoso. O cara tem mania de falar assim, que time você torce? Ah, cuidado, segura a carteira que ele torce para esse time. Ah, esse cara aí está desmunhecando porque eu torço para você. Não, eu acho, não acho isso legal. Eu acho que tem que fazer graça, legal, bacana. Para você ter uma ideia, no ano passado, no ano retrasado, eu fiz um espetáculo para 42 padres maristas e depois em seguida fiz um para um público evangélico. Eu posso fazer um espetáculo em uma igreja, eu posso fazer, porque as pessoas riem do início ao fim e depois foi engraçado. Agora, só tem um momento agora que no final do espetáculo eu toco uma música que tem sim um palavrão, só que depois eu explico o porquê do palavrão e as pessoas entendem e fica muito bacana. Eu imagino. E no rádio também, na rádio você faz um sucesso extraordinário. É. E me fala assim sobre esse seu programa, você acredita a o que essa audiência absoluta na rádio? É porque eu sou mais radialista, inclusive, eu comecei no rádio. Então, eu me sinto mais à vontade ainda no rádio. É a minha praia mesmo, desde o início. Eu não imaginava me tornar humorista. O sonho era ser só radialista. Eu ia trabalhar em rádio, querendo emprego, e eu ia falar, pô, você quer trabalhar em rádio se você não enxerga? Eu falava, mas eu falo com boca, né? Então, não dava para eu entender o porquê da dificuldade. Então, eu já não estou mais nesse programa em Belo Horizonte porque eu vim agora para um projeto novo em São Paulo, mas o programa, eu e mais três pessoas, mais três radialistas, duas horas sem uma música, só conversando com o ouvinte, atendendo o Twitter, os e-mails, e super descontraindo, só bobagem. E é um horário de pico, um horário de rush, onde o trânsito está completamente congestionado, daí as pessoas, em vez de ficar xingando no trânsito, elas acabam se descontraindo, ouvindo o programa de gente. Porque você cria as coisas na hora, né? Na hora. É tudo de improviso. Graças a Deus, ele me deu essa presença de espírito, essa rapidez, raciocínio, eu não sei, é uma mente doentia, é uma fábrica de bobagem permanente. Agora, o humor entrou na sua vida assim em algum momento ou você sempre foi assim? Sempre foi assim, sempre foi. Espirituoso, como eu disse na abertura do programa. Sim, quando eu, criança, eu sempre gostei de, como todo humorista, de fazer imitações, e depois de brincar com tudo. Eu já vi você imitar umas gargalhadas, muito engraçado. É porque tem as risadas características, não só no teatro, como na televisão brasileira, que eu falo com o Carlos Alberto de Nóbrega, quando ele vai rir, ele fica... E tem a risada do filho dele, o Marcelo de Nóbrega, que é diretor do programa, não aparece ele não, mas aparece a risada. Tá o pessoal em cena lá e lá no fundo você ouve... Parece uma foca. E tem a Luciana Gimenez, né? Quando ela entende a piada, que é difícil, né? Você tem que fazer um esforço. Eu fui no programa da Luciana Gimenez, não é piada, falei com ela na mais recente entrevista. Eu falei, você lembra, Luciana? Eu fui no programa dela e ela tá assim, ai, gente, abafa. Eu sou super pobre hoje, vamos entrevistar a filha de um ex-BBB. Gente, tem mais de 10 anos que ela não vê o seu pai. Aí eu falei, Luciana, pior sou eu, tem mais de 40 que não vejo o meu. Aí ela, é mesmo? Por quê? Porque você fica só cego, Luciana. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Aí depois o cara do ponto falou, é porque ele é cego. Ela, ahhh. Acho que até hoje ela tá pensando, é por quê, será? Você acha que o povo brasileiro, de uma maneira geral, é solidário, assim, no seu caso? Eu falo do cego por um motivo óbvio, né? Mas, assim, pra pessoas que têm deficiência ou... Sim. Ah, sim, o povo brasileiro é maravilhoso, é absolutamente solidário, sempre procurou ajudar. No caso do cego, eles só... Eles ajudam, mas às vezes eles portam de maneira diferente porque não tiveram essa informação. Por exemplo, o César, o Pudim, quando ele veio de São Paulo pra cá, quase que eu peguei o volante pra trazer o carro, porque ele errou o caminho umas três vezes e tem cinquenta anos que ele mora aqui na cidade. E eu fiquei impressionado. Pô, você não acha melhor eu levar o carro? E pra me conduzir também, ele é uma maravilha, né? Porque ele vai, eu pego no braço dele, primeiro ele foi pegar no meu braço, não é assim. Pega e suspende, como se ele quisesse me carregar. Aí eu segurei no braço dele, né? Ele passa, ele passa rente a porta, ou seja, ele passa e eu fico, né? Pau! Então eu falei pra ele que ele tem que passar por um pequeno ensinamento. Bom, e pra terminar, ceguinho por ceguinho, é o Geraldo por Geraldo. Como você se define? Ah, eu me defino... Eu sou uma pessoa de alto astral, bacana, me acho competente, às vezes meio exagerado de tanto correr atrás. Eu falo que eu sou que nem o Rubinho Barrichello, eu corro atrás. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigado a vocês, obrigado e sucesso mais ainda pro seu programa. E tendo oportunidade, vai lá, me vê, a sua equipe toda, o pessoal que tá ali fora. Muito obrigada, olha, será um prazer pra todos nós. E me siga no Twitter, viu? Arroba o ceguinho, me siga, mantenha uma certa distância, porque seguir cego é meio perigoso. Sucesso pra você, J.B. Eu acabo de entrevistar Geraldo Magela, o ceguinho. Eu fico por aqui. Um beijo pra você e pra todos que se divertiram conosco até agora. O programa foi feito pra mim, né? Olhos nos olhos. O programa foi feito pra mim, né? O programa foi feito pra mim, né?